Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias A cidade estrutural foi selecionada pelo Ministério das Comunicações para a fase piloto do projeto Cidades Digitais que tem o objetivo de melhorar a gestão pública local resultando em maior acesso das comunidades à internet e aos serviços de governo A lista divulgada na última segunda-feira traz 80 cidades em todo o país e a única do Centro-Oeste aprovada pelo Ministério foi a estrutural O morador de Águas Lindas de Goiás foi diagnosticado com a gripe H1N1 Além deste caso já confirmado, outras 59 pessoas apresentam sintomas semelhantes à gripe e aguardam o resultado dos exames laboratoriais para confirmar as suspeitas A Polícia Federal conseguiu capturar nesta quarta-feira em Porto Velho, Rondônia o homem suspeito de tráfico de drogas que fugiu da superintendência da PF em Brasília no dia 10 de junho Preso no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek com 10 kg de cocaína ele conseguiu fugir, apesar de estar algemado em uma sala Estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Clica Notícias Até lá!